O mercado de cripto está ganhando novos capítulos aqui no Brasil. Para entender tudo o que está acontecendo, fique ligado agora no Cashless. Isso aí, Bruna. Continuando falando de cripto aqui, vamos ver o que está acontecendo. Acabou de sair um relatório da Chain Analysis para falar um pouco da geografia do que está acontecendo no mundo cripto. E aí a novidade, que não é tão novidade, porque a gente já vem falando sobre isso há bastante tempo, é que a nossa região aqui, a América Latina, tem um mercado bem forte em cripto. A gente tem cinco dos 30 principais países que compõem esse índice que é formado por essa análise, por esse relatório. Brasil, Argentina, Colômbia, Equador e México. A gente vê aí uma movimentação que passou dos 500 bi de dólar em cripto, e isso pegando julho de 2021 a julho de 2022. Então a gente vê um crescimento violento, e apesar desse mundo cripto ter ido para o nosso inverno, que foi uma coisa que a gente discutiu bastante, vem falando bastante aqui, parece que o pessoal está sobrevivendo. E o interessante dessa história, ou para a gente poder refletir um pouco sobre isso, é que esses índices que estão sendo feitos para tentar entender um pouco essa movimentação de cripto, já estão levando em consideração, por exemplo, o DeFi. Então a gente vê muitas coisas assim, as principais características que a gente tem que levar em consideração, e as principais conclusões desse relatório sobre cripto. Primeiro, o que ficou bastante claro, o pessoal está resiliente. O pessoal que fez o movimento, quando o cripto estava valorizando muito, entrou no mercado de cripto, fez investimento em cripto, ele não saiu. Ele tomou o tiro agora no inverno no cripto, mas ele permanece. Então isso é uma notícia diferente. Não é um mercado que as pessoas estão entrando, morrendo e saindo desesperados. Não. Estão lá resilientes, continuam investindo até a parte significativa, e vão permanecer no mercado. Pelo menos essa é a sinalização que foi feita pelo relatório. A outra coisa é que parece muito claro que os mercados emergentes vão dominar essa adoção. Isso tanto mercados emergentes que têm renda média mais baixa, aí Sudeste Asiático nesse aspecto, no Vietnã, como renda média mais alta, como o Brasil, por exemplo, e a própria Rússia. E aí os objetivos são um pouco diferentes. Está muito mais relacionado com a ideia de você proteger o valor da sua moeda, então você faz uma fuga para a stablecoin para se proteger, por exemplo, de inflação. Isso é algo muito utilizado, sobretudo parcelas mais jovens da população que estão fazendo esse movimento. E lá na Rússia a gente viu que também isso estava dentro de uma sinalização também de preservação com relação às sanções. E por último, dentro dessas principais conclusões, e isso sempre chama atenção aqui quando a gente está discutindo, a gente lançou um white paper recente sobre isso, DeFi. Parece bastante claro que as pessoas não estão utilizando mais cripto apenas como investimento. Parece muito claro que elas estão indo para desenvolver negócios para ter lucro. E a ideia é justamente você ter um grande número de usuários com protocolos para poder fazer empréstimos a partir de DeFi, de finanças descentralizadas. Então a gente vai ver um cenário bem claro aqui, começando a se espraiar. Tecnologia de cripto é algo que já virou uma realidade e a gente vê em especial o que está acontecendo com o DeFi. Um percentual altíssimo das operações no Chile são feitas em cripto, são feitas a partir de instrumentos DeFi. O Brasil está seguindo mais ou menos a mesma lógica. O Chile é o que talvez seja o maior na América Latina. Quase 50% das transações de cripto envolvem participação do DeFi. O Brasil é um pouco menos, um pouquinho acima de 30% e segue um padrão de outros países aqui na América Latina como México, Peru e Costa Rica. Mas assim, muita coisa acontecendo e o ambiente de cripto veio de fato para ficar. E aí, como tudo que acontece no mercado de cripto, quando tem esse movimento de veio para ficar, está crescendo, destaque do Brasil e da América Latina, tem ali a questão do regulador olhando como garantir que esse crescimento vá numa direção de não ter o inverno de novo, né? E aí, o Brasil, né? Nesse sentido, tem novidades e aí, a gente dá as últimas vezes que a gente falou, a gente falou mais em relação ao Banco Central. Dessa vez, quem se pronunciou sobre foi a CVM. Eles lançaram, né? Então, assim, tem o projeto de lei que está pretendendo regular o setor, está em tramitação legislativa, mas a CVM publicou um parecer com orientações sobre o mercado de cripto, né? Então, para poder melhorar os entendimentos enquanto o projeto de lei está andando. Obviamente, né? Apesar de eles fizeram parecer para consolidar o que é a compreensão, né? A compreensão da autarquia sobre o mercado de cripto, mas, obviamente, ela é aplicável só aos ativos digitais que forem classificados como valor imobiliário, porque é o que está dentro do guarda-chuva da CVM. De qualquer forma, o parecer vem para trazer limite de conduta do órgão em relação ao criptoativo, né? Então, formas de regular, de fiscalizar, como corrigir, isso já dá... A ideia é garantir algum grau de previsibilidade e segurança enquanto não tem um marco regulatório próprio aprovado. E aí, tem algumas categorias, assim, que eles abordaram que foi interessante de ver. E aí, em relação, né? Obviamente, ao cripto, apesar de já estar avançando para não ser usado só como investimento, mas ali eles estão falando desse objetivo, né? Porque, enfim, CVM... Então, uma coisa que foi interessante, que é uma discussão global, internacional, nos Estados Unidos, está acontecendo muito, é que a CVM se colocou receptiva a tecnologias relacionadas ao universo cripto e expressou que a tecnologia em si não é... não está sujeita à regulamentação no âmbito ali do mercado, do guarda-chuva da CVM. Eles falam assim, não, é a aplicação enquanto valor imobiliário. Então, eles não vão olhar para regular a tecnologia, eles vão olhar para regular as aplicações dessa tecnologia que possam ser classificadas como valor imobiliário. E essa discussão de como classifica, regula a tecnologia, regula a aplicação, isso é uma discussão que está sendo bem forte no mundo. E a CVM foi, né, no parecer indicou que ela está indo para esse lado, de, ó, apoia a tecnologia, apoia o desenvolvimento de aplicações, mas quando elas entrarem dentro do que a legislação classifica como valor imobiliário, ela tem que respeitar o que a gente já tem de normas estabelecidas. Então, isso foi bastante importante para o mercado entender esse tipo de, dar algum grau de segurança jurídica, né, ainda que não seja uma norma, seja um parecer. Eles também fizeram, propuseram, né, uma taxonomia para enquadrar tokens, o que é bom, porque tem, de novo, um dos grandes debates que a gente falou no último vídeo, é como classifica, como define. A CVM trouxe uma proposta de taxonomia, então, eles falaram, eles classificaram como tokens de pagamento, que são aqueles que buscam replicar as três funções da moeda, tokens de utilidade, que são os usados para aquisição, né, de um produto ou acessar um produto ou serviço, e os tokens referenciados a um ativo, que podem ser tanto fungíveis quanto não fungíveis, e aí eles dão exemplos das NFTs, no caso, as não fungíveis, mas as stablecoins também entram nessa classificação, porque elas podem ser reverenciadas, né, em outro ativo, em uma moeda, e aí um destaque, a primeira vez que eu li eu achei esquisito, porque eu diria, ué, por que a stablecoin não é um token de pagamento, ela tenta replicar as três funções da moeda, mas na verdade a CVM no próprio parecer ressalta que a compreensão é que não são excludentes, então o mesmo ativo pode estar dentro de mais de uma categoria da taxonomia, a depender de como ele se enquadrar, ele vai ser classificado ou não como um valor imobiliário dentro ou não do guarda-chuva da CVM, então uma stablecoin pode ser tanto um token referenciado a um ativo como um token de pagamento, nada impede, uma stablecoin tipo a Terra Luna, no caso da Terra Luna, que é algorítmica, ela não é referenciada em um ativo, ela é um token de pagamento, então depois que você entende que não é necessariamente excludente, a taxonomia faz um pouco mais sentido, e de novo, é importante, o objetivo deles é garantir essa previsibilidade, dar algum grau de segurança jurídica para o mercado para tipificar, porque o que eles estão falando é o que for valor imobiliário, o que puder ser classificado como valor imobiliário, vai ser cobrado que cumpra tudo que a CVM estabelece de normas, e aí eles criam essas taxonomias e a tipificação para poder ajudar nessa, na classificação, porque nem todo criptoativo vai entrar dentro desse guarda-chuva, então eles falam que eles orientam os agentes do mercado para avaliar os atributos de cada criptoativo para poder classificar, para poder entender o que eles vão estar cobrando, então tem um foco bem grande do parecer em transparência, de que eles vão cobrar as regras de transparência que já são contempladas na legislação atual para outros valores imobiliários, eles reforçam as recomendações de fundo de investimento que tem que ter divulgação de informação sobre risco, principalmente eles destacam em relação a NFT, então assim, no meio desse cenário que na América Latina cripto está sendo resiliente apesar do inverno, o mercado brasileiro resolveu apostar em regular a CVM que vinha falando menos, o Banco Central vinha sendo mais vocal, a CVM resolveu colocar ali o parecer dela, as diretrizes que ela vai seguir e isso é importante para que continue crescendo, para que esse ambiente de resiliência na América Latina em especial no Brasil siga em frente. Além da CVM, o Banco Central também está sinalizando, dá para ficar relativamente claro agora, saiu o último relatório, o Banco Central vai acompanhar a volatilidade dentro do setor cripto e a ideia é começar a se proteger contra eventuais choques macroeconômicos. Aliás, ele acompanha esse cenário internacional também, ele está tentando entender como é que o mercado criptoativo está se comportando não só no Brasil, mas também no mundo. A gente viu agora que o Brasil é relevante na América Latina e ele é um movimento relevante no mundo, um movimento cripto e aí talvez o interessante seja também a gente passar para uma parte, talvez seja mais do que só a parte internacional, mas um movimento mais macro porque a gente já falou aqui várias vezes também no canal, está muito claro que o setor cripto está começando a ficar muito imbricado com o setor de finanças tradicionais. Então, esse olhar do Banco Central não é só para ver se o movimento cripto está sendo mais no sentido de valorizar ou desvalorizar, mas o quanto ele está começando a ficar mais imbricado com as operações do Tradfim, do sistema financeiro tradicional. E aí, naturalmente, essas novas ferramentas, o que a gente vê, por exemplo, do DeFi, é por isso que a gente presta atenção no que está acontecendo nos movimentos do DeFi, é uma das formas mais relacionadas a esse movimento de imbricação com o setor tradicional. Você tem vários movimentos de investimento, você tem movimentos de empréstimo, isso tudo está no nosso IP, o pessoal que está em casa pode ver isso com maior detalhe. E tem um lado que coloca risco, mas também tem um lado que também coloca benefícios, porque o criptoativo, na verdade, é um dos principais setores que pode capacitar o próprio Banco Central e o sistema financeiro brasileiro a você promover mais inclusão financeira. E isso tem a ver diretamente com os recursos tecnológicos que são disponibilizados a partir dessa nova realidade cripto. O que está disponível no ecossistema cripto e na Web3 tem uma possibilidade muito grande de ser incorporado pelas finanças tradicionais e aí você ter redução de custos que viabilizem uma integração maior das pessoas, uma maior inclusão financeira, não só das gerações que estão atuais, mas no mercado atual, mas também das gerações futuras. Então a gente está vendo essa lógica do potencial de inclusão financeira como algo muito real e a ideia de você ter protocolos que reduzem o custo e o tempo do desenvolvimento de novos produtos financeiros pode trazer o empreendedor para um foco maior no produto e uma viabilidade dele ter um grupo maior de consumidores para os produtos e serviços financeiros que ele vai começar a disponibilizar. Então a gente vê o lado negativo de cripto, mas também tem um lado positivo e esse lado positivo tende a crescer porque essas tecnologias vão ser cada vez mais implementadas nos sistemas financeiros tradicionais e o benefício mais óbvio é a inclusão. É, e a gente já chegou a falar algumas vezes que o BIS, os órgãos internacionais, eles já veem que o grande benefício que o universo cripto tem para oferecer é justamente a absorção das tecnologias. Então quando a gente fala de DeFi, de finanças centralizadas, o Banco Central não fala só do ponto de vista regulador, de acompanhar, de garantir que não vai ter volatilidade ou de controlar eventuais riscos sistêmicos, o Banco Central também se colocou na posição de absorver essa tecnologia nessa lógica das finanças tradicionais desenvolverem produtos a partir disso com objetivo de inclusão, com objetivo de eficiência e isso aparece no projeto do Real Digital que o diretor de fiscalização do Banco Central falou recentemente quando ele foi apresentar o relatório de estabilidade financeira, ele falou que 2023 era o ano do Real Digital, que o sistema financeiro está cada vez mais tokenizado e aí que vai ter um momento que a gente vai precisar desenvolver tokenização de ativos financeiros no sistema tradicional então para isso você vai precisar de uma moeda que também seja digital e aí que entra o Real Digital então o Banco Central enxergou e absorveu essa tendência de que as tecnologias do universo cripto tem muito a oferecer nas finanças tradicionais e está colocando a aposta disso no projeto do Real Digital então assim quando você vai olhar o que está acontecendo que nem quando e aí obviamente não existe visibilidade de se um Real Digital vai ter um alcance maior que o Pix ou não mas quando a gente olha para 2020 que a grande aposta do Banco Central para 2020 era o Pix todas as falas recentes dos funcionários e dos diretores do Banco Central apontam 2023 como a grande aposta sendo o Real Digital se ela vai compensar no mesmo grau de sucesso que o Pix aí a gente não tem como saber nem eles mas é o projeto que está sendo destacado e que eles falaram ah não 2023 vai ter um ano de novidades em relação ao Real Digital e a ideia é o exemplo que eles deram é que assim ah que hoje você entra no Marketplace você pode comprar com cartão de crédito de débito ou Pix mas você não pode pagar com dinheiro em espécie então a ideia deles é que você tem o Real Digital que mude isso apesar dessa fala o Campos Neto o presidente do Banco Central já falou que o Real Digital não vai ter tanto uma lógica de pagamento que a ideia é que ele seja mais para a lógica de infraestrutura então assim não tem tanta clareza sobre o caminho que o Real Digital vai seguir as falas são bem amplas ainda apontam para funcionalidades diferentes a certeza que se tem é que nessa lógica de tecnologias cripto universo cripto crescendo avançando no Brasil o projeto de 2023 que vai ser muito falado vai ser o Real Digital e aí obviamente estaremos aqui para comentar então é só vocês se inscreverem no canal ativar o sininho e até semana que vem se inscreve gente tchau tchau e aí e aí e aí e aí